Bom dia, meu nome é Leonardo Salomão. Na Universidade do Mundo, eu participo no evento do Consulado Brasil. É um evento, uma festa tecnológica, geralmente ela é realizada na Espanha, só que senão ela veio ser realizada aqui no Brasil. E as pessoas que participam desse evento, as pessoas vêm aqui, baixar informações, trocar conhecimentos, que é a essência do evento. Trabalhar também no Sofrimento Livre e promover a inclusão digital para as pessoas. O evento é divertido em várias áreas. Sendo assim, cada participante escolhe a área que quer e quer se inscrever. Temos áreas como automótica, desenvolvimento, simulação, onde você tem simulações de softwares que trabalham, que simulam voos de aviões. Temos áreas de voos 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 de voos. Temos várias coisas interessantes onde as pessoas podem se divertir.